Fique com o meu lado, vai! Arroa o engenho, segura, segura Abre essa tumba! Nesse jeito que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pense Pensei depois, seja feliz primeiro Inventa o sonho porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro E vejo que só um mês conhecido Serei o sonho de amor preferido E o que vai ser? O tempo vai dizer Pra que saber meu nome? Saber o meu passado? Eu sou igual a tantos Eu já amei e fui amado Pra que saber tanto Saber do meu passado Não me pergunto de nada Fique do meu lado Que ideia não vamos fazer de conta Que amor existe, tudo é fantasia E que a tristeza está cansada de sofrer E não se transformou em alegria Pode ser que depois dessa noite Tem outra noite, mas outra que sabe E pode ser que a vida passa uma surpresa E que esse amor talvez nunca se acabe E não serei mais um mês conhecido Serei teu sonho de amor preferido Eu quero ser O tempo vai dizer Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? Eu sou igual a tantos Eu já amei e fui amado Pra que saber meu nome? Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? Não me pergunto de nada Fique do meu lado Vai mais uma vez Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? Eu sou igual a tantos Eu já amei e fui amado Pra que saber meu nome? Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? Não me pergunto de nada Fique do meu lado Valeu!